Música 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 Estou falando hoje, sou o KEC e passo como é que dá uma cana introdução sem draco nos dados nem em filosofias e depois vou fazer um examen, vocês veem que não está a funcionar. Isto não é uma ferramenta em PHP, ou que seja exclusivamente para PHP, mas é uma ferramenta que eu, programa de PHP, uso. Não digo diariamente, mas muitas vezes. Porque sempre tenho que trabalhar com dados, como penso boas vezes, como é óbvio, o desejo tem que ser um assunto, mas acho que há muitas instituições deste tipo de ferramentas que podem ser úteis. Ok, eu tenho brincadeira, quero pensar até conceptivamente. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Gosto de tecnologias abertas. Confesso que muitas vezes tenho, tendo a dar para estas tecnologias abertas, mais para as tecnologias fechadas, de uma forma com paixão. Ou seja, às vezes esta paixão segue-nos um pouco, então vamos procurar por soluções abertas, em vez de soluções proprietárias, que muitas vezes podem ser melhor. Uma discussão interna. E outro novo PHP, já desenvolve-me já, esta ferramenta é já, mas também tem outro novo PHP, como vos disse, uso bastante esta ferramenta. Pronto, o que é a DL? Esta descrição foi tirada da minha categoria, que basicamente consiste em que a DL é extrair, transformar, e o que é a DL. Entende? Veja a carreira, em vez de ou outro, o que significa que vocês têm dados, mas assim, querem convidê-los pelo formato, e há todo um processo de transformar os dados. de uma base de dados? Imaginem que tenham AMBAS dados, numa situação prática, de um servidor, um SQL, que quer sincronizar stocks para um ASKL, se bem que vocês têm uma RP em primavera, ou um BHC, e querem sincronizar stocks de produtos para um magento ou algo assim, de um gene, há muitas abordagens por este problema, que devem criar o UX datasets, que antes de existir tanto em tempo real, na minha situação e não com necessidade técnica no real. Digamos que ter-se solos estabilizados ao minuto ou 10 minutos, para mim era o suficiente, isto era o suficientemente rápido para que eu queria e funcionava bem, desacopulava-me isto e trazia outra vantagem no período. Eu tinha os meus dados, o PHC, o meu caso da PHC, que estava regulado de uma maneira completamente com a lógica, porque a partir do momento que uma empresa cresce, tem 50 mil referências diferentes, por mais que vocês querem uniformizar aquilo, isto é uma batalha para a ideia, para esquecer. Mas vocês que têm de desenvolver um website e que têm de apresentar a melhor experiência, quem está a comprar, têm de levar os dados para aquilo que saiba ao web, para vos dar uma ideia, e quando vem um site, o site está de 50 mil referências. Entendem-me de acordo com o tamanho dos indicados, o site está de 50 mil referências, vão ser precisão de 50 mil referências. Eu precisava transformar isto, no fundo, precisava normalizar este estado para que aparecessem, vamos dizer, 5 mil referências, com 10 cores de cada número, e fiz este trabalho utilizando esta ferramenta. Vamos ver. Ok. Ferramentas que já estelurei. Estelurei da Microsoft, uma versão antiga. Olhei para o pentalo também. Há quem goste, discute-se muito entre pentalo e talha. Eu pessoalmente gosto de talha. Confesso que não tenho dado para outras soluções. A solução, sempre há o que eu faço. É pesada, no sentido em que isto é já, e corre em cima do inteiro. Já vamos ver a seguir. É possível que haja outras soluções que eu sinto confortável com esta sensação de uso. Ok. Isto tudo que eu não me vendo, nem nada disto, mas estas são as soluções que esta empresa tal. Salve-se a um multinacional, não sei em França, mas não tenho a certeza. Estas soluções. O que nós estamos a falar agora é aquela que diz que vai dar no integration. Ok. Elas têm, é nas soluções, aquela da fordata de quality. É bastante interessante. Vocês pegam aquilo, aplicam o número nas vossas tabelas, e eu vou-lhes dizer quantos campos mudos vocês têm, quantos campos não consistentes. Se os valores não têm, digamos, por mais que vocês estavam à espera, vocês no final do dia podem criar, digamos, relatório, e perceber em que ponto é que está passando as dados, e em que ponto é que vocês escrevem que ela está. Se estivesse. A minha experiência é, é muito livre. Nós estamos a fazer de raiz, quando ganhamos um sistema que já está feito. um sistema que tem anipendências, que não vão usar os dados, é quase impossível. É uma batalha no dia a dia, não é uma batalha que vocês consigam fazer, de um dia a pouco. É um problema que eu estou bastante interessante. Mas elas têm as soluções, tem o LASB, onde, no fundo, é um bus de serviços, onde vocês têm esse serviço central, o CDC, que fazem transformação, e funciona um pouco interior, muito diferente do que vou mostrar hoje. E o que vou mostrar hoje, funciona muito o conceito de jogo. A os outros pensam, que eu faço para hoy? Então a gente aparece, então nós encontramos acho que vocês não têm do processo de킨 teatro... O συAdvimento professor em voiceover, e nós vamos lá no centcemos de caralho. Ai, mas eu não sei... Vamos lá, vocês consideredem... Oi, vocês? Vocês Mas é difícil entender, à primeira vez, qual é a importância de publicidade a cada... Ok, exato. Eu não estou de sumo, mas é indicado para desaparecer-se. Mas, se tu quiseres fazer uma transformação de dados, ok? Transformação de dados, como que... Ou tens uma rotina que não retescrizes tempo, ou então... Ou invocas alguma coisa em relação a essa transformação, isto é um extenso. O Data Integration chega, ok? Se tu quiseres... Se quiseres integrar serviços, e quiseres, por exemplo, que haja tradução de dados entre os serviços e os outros, e que tu faça uma atualização do sistema, e lá que novamente desfarte a atualização para entre sistemas, mas, se uma das atualizações correrem mal, tu queres que eu faça qualquer... O Data Integration não é um período em seguida. Eu posso dizer, não há nada com isto. Segundo o desenho, até a FII é para ser o tratamento total. Não sei se não é... Sei que já foi... Ou... Tenho ideia disso... Se tiver que há algum erro aqui, não. Obrigado. Estes dados de origem, são... Sabe dados de trás, uma base de dados, ou pode ser... Portanto já que tem, vamos dizer a vocês como quiserem. Ok, isto, por Bazares testemunha-se, eu já teria vissido, possivelmente, o Bazares já faça na Terra. Ok? Eu já fiz brincadeiras com isso. Por exemplo, virei na WhatsApp, só virei com o iPhone e SQLite e 0, e aquilo houve um problema e não foi visível recuperar os dados. Então, virei aqui, virei a recomenda e fiz os tratamentos que precisava para executar para o Excel, para depois executar para o Outlook, para poder voltar a executar para o iPhone. Esse processo de extração pode ser necessário numa estrutura formal ou pode ser dados de... Eu não, eu não conheço a gente. Ok, o Spread, se vamos falar de entre uma página web e sacar informação, isto pode ajudar. Mas isto não vai fazer o trabalho do Spread. O Spread não vai fazer esse trabalho, mas isto pode ajudar. Não vai dizer que não. Ok, isto... Isto são apenas algumas das coisas dados que esta aplicação suporta. Não se podem ver as dados do início, mas temos um objeto, mas temos aqui, no fundo, até que nos veremos a seleção e a mistura. Depois, as pessoas lhe dão os protocolos e no final estamos animados. E essas são dados. Na obra, essas são dados. Mas eu posso executar como um descomodos, numa Excel e sem trabalho contigo para mudar. Ou mesmo, executar processos, nem tanto de uma perspectiva orientada aos dados. Então, eu vou buscar dados, mas eu posso executar um processo que descolle o processo e depois vou fazer os meus dados. Mas, claro, isto é apenas um início. Isto tem a risco de ser 10 vezes mais coisas. E depois, já já, vocês podem o que quiserem. A parte a seguir. Os Transformers. Ou seja, o que é que vocês podem fazer os dados? Podem fazer tudo. Seja já, vocês podem programar. Isto tem algumas coisas que facilita. Para ordenar dados. Para usar fontes dados. Mas nem o que é que vocês têm de fazer um... Um up-join. Vamos falar um up-join entre uma base de dados. Uma tabela de MySQL e de Excel. O que é que vocês fazem aqui e com o mesmo conforto. Ou ainda, com mais conforto, digamos assim. Já vamos ver isso. Podem fazer search. Chamam-me fazer match. Ou seja, isto vai ser muito a vocês. Há algo que vocês querem de procurar. Mas vocês querem de procurar com algumas separações. Ou seja, isto está a ver os algoritmos. Não posso fazer dizer um deles. Ou vocês podem dizer. Eu quero isto. Mas isto pode criar dois ou três características. Para mim. É o suficiente. E é algo que eu quero. Podem selecionar dados através disto. Podem usar as questões escolares também. Segredar em certas situações de margem de propriedade. Isto também faz o tipo assim de exames. Outras coisas. Normalizar e senão normalizar dados. Ok. Normalizar dados. Processo. A partir do clube, pegar o clube um pequeno. E, muitas vezes, se fizer um contrário, eles vão desenormalizar. Para formar-se. Para utilizá-los. Pois, esta ferramenta. Isto me paga o seu dinheiro. Na áreas. Desde empresas pequenas até gigantes. Podem usar isto para diversas coisas. Ok. Então, já tinha isto. É já. Portanto, virtualmente, para a frente do lado. Peço desculpa. Como é que isto pode ser usado? É isto no final. Eu posso exportar uma aplicação. Uma aplicação. Digamos, um chipset. Vai correr. Pode ser sempre o Java para correr. Ok. Posso chamá-lo dentro da minha aplicação. Dou-me informante. Posso, inclusive, pegar um Java para o exporta. E colocar-o na minha aplicação Java. Ou seja, privado Java. Ou, posso ainda colocar isto para correr. Ou permitir-me exportar. Estar em cima de um Podcast Center Java. E ter um web service. Depois chamem-se web service. Ele faz um trabalho. Ok. O que é que vou fazer hoje? No fundo, pegar-me de dados. Vou juntar estes dados. Transformar. Vou exportar. E no final vamos fazer isto. PHP. É isto que vamos fazer. O clássico PHP. Esta passage. Esta passage. É um dos trabalhadores. Vocês podem encontrar no SAP. Mais ligado a alguns. Isto é um daquele tipo de exemplo que eles dão. Tem um dos mil para vocês despertarem. Também tem lá. O nome da pessoa que fez isto. Eu não vou ler ali. Não sei lá quem criou isto. E, claro. Eu venho isto. Um exemplo simples. É um dos trabalhadores de departamentos e salários. O que vamos fazer hoje? É, no fundo. Estes dados trabalhadores. Verem os departamentos em que eles estão. E depois, a do palco de departamento. No final, devemos ter qualquer coisa comunista. Eu, no fundo, vou caducar os trabalhadores. A relação entre os trabalhadores dos departamentos. Os departamentos. Vou aposá-los. Vou oradá-los. No final, eu vou exportar para a STM. O PEC. Todas as instituições que vocês vêm aqui. Fazem qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode ser customizado. E todos os campos que vocês encontram nessa customização. Podem colocar chamadas a Java. Aceram. Imaginemos que vocês têm uma função Java que faz qualquer coisa. Retornem-nos a banho. Vocês estão lá. Ao primeiro momento de usar a Java. O que é que vocês acham? Ok? E isso tem que poder dar aquele campo. Portanto. Para além de ser orientado a outra. Ou clique e arrastar a MCQ. Muitas vezes as pessoas têm alguma... Digamos. Algum problema com isto. Mas isto é muito poderoso. Porque no final. Isto desporta os palicos Java. Ok? Isto é importante porque. Apesar de ser um palico Java. De 10 minutinhos. Um palico Java. Ok? Pode ser mais ou menos do que o seu ranteiro. Mas não é uma versão totalmente fechada. Porque vocês não vão conseguir. Talvez. Talvez. Talvez seja descontinuado. Não é óbvio. Tem que poderes. Ok. Então. Vamos ficar em uma situação. Se tiver questões. Vamos perguntar. Mais seguida. Ok. Isto é o ambiente que vamos usar a formação. Isto é equilíbrio. O especial é equilíbrio. Para quem conhece o equilíbrio isto. Conheceram mais ou menos da mesma maneira. Importante. Metadad. Isto são as nossas fontes de dados. Ok. Vocês podem ver aqui. The Bconnections. File. 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 Excel. Serão. Um. 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 é uma questão, possivelmente mais, se dá necessidade. Há uma coisa importante. Todos estes estragos que vocês têm aqui, que estão dentro deste pano, vocês suportam isto. Eles suportam todos os aros, todos os estragos que necessitam para ligar a base aros. Isto é, vocês criam os aros que estão prontos a correr, eles têm uma máquina de palajar. Deixem-se ali, que não se está ligado. Eu acho que vocês entendem. Eu tenho que finalizar, que eu tenho que ir para as aros. Neste momento eu não tenho nada. Eu estou aqui, e vou dizer... Dá-me aí um esquema de base aros. Eu quero saber o que é que eu quero executar. Ele diz-me lá. Estes são os gostabellos, eu tenho que ter que executar tudo. Neste momento está ali isto, porque se põe uma base aros, não tem as tabelas muito grande. Se tomar um segundo, ele tem que perceber que todo esquema de base aros. – Neste momento eu não tenho aqui – pessoas no Instagram. – Agora, pegar um jogo. – Eu vou dizer que eu vou ver, que eu não vou me mover vistos. – Como é que é isso? Não sei se há alguma propriedade especial para usar os vistos. Para isto, mas... – Eu vou tirar muitos vistos para ver. Ok, eu vou listá-lo no gravo, vou listá-lo para ali. Ok, agora a pergunta do que é que quero fazer com estas no gravo. Eu queria dizer que queria, neste caso, output, ou seja, o output que é o output que é fora do jogo, ou seja, para gravar e input, input para o jogo, se apoiar, se não sou eu. Isto são as notificações, aqui eu vou gostar, ok? O que eu vou falar, é que eu quero dizer, que eu vou ligar a... a que eu vou... a que eu vou... a que eu vou azar. E aqui, em todas as câmeras, eu vou colocar variado. De forma que vocês, no final, vão ser a configuração, vão ser o primeiro, o primeiro indicado para o outro. Eu vou só abrir, colocar um limite, um, isto... Tenho alguns riscos que ficam no superação. Agora, agora, eu vou dizer, basicamente, tudo o que eu posso fazer. Mas eu vou deixar aqui, vamos fazer porque eu vou fazer um pouco de volume, Por exemplo, não há 20x que eu vou ter a entrada do meu jogo. Ok, está a mostrar as mãos do meu jogo. É mais simples para nós ter. Agora, vou buscar o problema. A questão que tem lá. Os 100x que temos no meu jogo. Isso é muito interessado na fazer várias coisas no meu tempo. E quando vou fazer isso, fazer um jogo entre os trabalhos. Ok, vamos dizer que é a minha avançada. Imagina que existem os trabalhos, os trabalhos que não são naturalmente a edição. A minha avançada, a minha avançada, a minha avançada, a minha avançada. Ok, bem. Aqui é a avançada entre os trabalhos e os trabalhadores. É que eu vou chamar este tabel. E vou dizer... Ok, isto são 15 mil e 4 mil dados. O que é que eu venho? O que é que faço com o meu campo? E vamos usar este tabel. Quando entre aqui dentro... É o mesmo. Vai! Tu tens esta linha que vai começar aqui. Com estes dados. E tens esta que é lá no campo. O que é que eu vou dizer? Vai! É que relacionamos os... O número de empregado com o número de empregado daquela tabela. E eu vou definir o meu nome de saída. Isto é a saída. Pego estes dados. Estas estão aqui. E agora vou colocar nestes dados. E vou colocar nisto. Ok? Pelo certo, vocês podem ver que isto não estou relacionado pelas tabelas. E vou buscar o meu nome de comportamento à segunda tabela. O que é que isto tem de mais? Simplesmente vocês virem a escrita ali com uma série de mim ou mais. Significa que vocês aqui podem escrever uma expressão. É podem... isto... A expressão vem aqui na boa ou falsa. E é com base nisto que ele... Que ele seleciona os registros para continuar para a frente. Aqui, nos mais dados, eu digo. Se eu encontrar... Vários resultados... Eu quero que eu mudeia primeiro o primeiro. E... E... Um outro exemplo... Que podia me dar... Trabalhadores sempre a partir menos. Deve ter alguém nulo. E neste resultado... E eu quero isso. Se eu der um resultado... Ótimo. Mando para logo. Estou de tomar... Uma esponja não... Agora... Eu coloquei-me na vacuna e o outro... Deixa-se que... Que... A puna no termo não prepare. Ou melhor... O resultado seria igual ao resultado da entrada. Vejam que eu saio de ferrar. Eu pego esta. Depois pego esta. Depois pego esta. Depois funcionou. O objetivo de fazer a Peterノ... Segunda consigo... Na pessoa ter oayaquina, E para oayaquina foi necessárias. magnetic em印re verão que ele temou... Qualcomm que ele deu certo? Que ele temida até, o meu corpo, o meu corpo, o meu sangue. O cara, vocês olham aí. Estou a sua cabeça e... ...e... ...eu, se jogando com muito torrento. Neste momento, se fizer o break, eu vou tratar os departamentos, depois o banco vai tratar a avaliação entre eles, e só no final é que eu me mostro o resultado. Ok, já partiu, já está o novo departamento, e se virem aqui, eu venho em 025, e vale o tempo. Agora, vou ordenar. Estão aqui, neste momento, e eu vou abrir. Estão aqui, neste momento... Estão aqui... Estão aqui... Estão aqui... Eu digo que é um alfamérico e que é assim que eu quero ordenar. Se eu voltar o médico, vai não dar uma estrela, vai não dar uma exceção. Se está na hora, pode ser para mim. Ok? Um alfamérico que eu ordeno por um departamento. Aqui temos o 2.09 e aqui temos o 2.01. Agora, falta despertar isto com formato que se queira usar. Excel. Excel. Eu digo que é um alfamérico. Um alfamérico e aqui já estão no quarto. O que é isto? Um alfamérico que é um lugar para mim? Um alfamérico. Um alfamérico? Um alfamérico. Um alfamérico. E atendam, então, os atos que eu estou fazendo. Obrigado. 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 . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... na polo o stame da... ... 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 para mostrar os programas. Vocês agora podiam usar isto para chamar, o meu isto é um cabelo lento, se calhar não é ideal isto numa página web. Podiam usar isto para chamar através de PHP. Também podiam usar os web services. Eu não consigo dar os web services a ver hoje, porque eu não consigo saber o que é, e eu consigo mostrar-lhe-vos. Eu vou chamar o acerto para o serviço. Não dá para os testemunhos. Como já disse antes, esta ferramenta é muito fixe. Isto não serve para fazer para a GSQL. Não é uma forma simples de arrastar coisas. E aí chegamos à nossa área STL, ou aos nossos dados. Isto não tem meninos que podem ligar qualquer forma de dados. Eu tenho que ter mostrado outras coisas, eu tenho que demonstrar isto. E é tudo. Se tiverem gostantes... Aplausos. 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 Aplausos.